Tomada de decisão é um dos fatores mais importantes na gestão das empresas hoje em dia. E como é que se faz isso? Utilizando dados, utilizando informação. Informação que está nos sistemas, na internet, nas redes sociais. E o analista de BI, ele tem a capacidade de estruturar essas informações e criar um dashboard que permite com que as empresas analisem as informações e tomem decisões. Ele analisa as informações, constrói visualizações e essas visualizações permitem que a empresa tenha insights. A ideia é transformar a pessoa num profissional de gestão analítica. A pessoa vai analisar os dados, analisar as informações e poder, com base nisso, tomar decisões. Essa é a grande sacada de quem trabalha com BI, apoiar as empresas a tomarem as melhores decisões.